A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em ti deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que serve ali E hoje você é resultado dos dias nublados Olha você aí Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que serve ali E hoje você é resultado dos dias nublados E hoje você é resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Não deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você crescer 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 Eu que disse que do outro lado vai chegar É pra você crescer 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 Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta É pra você crescer Não corremos no tempo Mas esperamos Ele nos tratar É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Tem dias que não temos palavras Lágrimas já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Eu sei Você já passou por isso Mas entenda É uma fase Vai passar Parece Estamos sozinhos Mas em todo o tempo Ao nosso lado O Senhor está Dizendo Tendo Filho Meu Espere Mais um Pouco Essa fase Vai Passar Estou Cuidado De tudo Espere Mais um Pouco Estou Cuidado De tudo Espere Sorria Sorria Para mim Eu sou Teu Deus Nunca Te deixei Atravessa Esse Jordão E cante o hino Da vitória E olhe Olhe para o que passou Você Você é vencedor Você é vencedor Nós Estamos sozinhos Mas em todo o tempo Ao nosso lado O Senhor Está Dizendo Filho Meu Espere Mais um Pouco Pouco Essa Fase Vai Passar Estou Cuidado De tudo Espere Mais Um Pouco Estou Cuidado De tudo Então Sorria Para Para mim Porque Eu sou Teu Deus E nunca Te deixei Atravessa Esse Jordão E cante O hino Da vitória E Olhe Para O que Passou Você É vencedor E Olhe Para O que Passou Você É vencedor É Ou Ou É Ou Em 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 hey Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detens se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente Num lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prato Só quero que cuide de mim Eta, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detens se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente Num lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prato Só quero que cuide de mim Eta, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prato Só quero que cuide de mim Eta Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Jesus Eu não quero ouro nem prato Só quero que cuide de mim Eta Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Porque é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que eu sou tão pequenina assim Vou ficar quietinha aqui no seu coração esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Porque é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente O que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenina assim Vou ficar quietinha aqui No seu corpo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo mais Estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não cedo agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar E as feridas eu vou curar E as feridas eu vou curar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo mais Estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não cedo agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou saurar Eu te conheço por dentro Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Se equivocou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo que desiste Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo que desiste Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Não acabou Eu lhe garanto e afirmo pra você O segredo em tua história Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Meu Deus O que fazer Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Vai ser naturalmente que as portas fechadas Só Deus Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Por que Por que O que fazer O que fazer Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir É naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse é o mistério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Mesmo quando a minha força se esgotar A barra eu não precisarei forçar Eu já entendei tudo em oração Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo vai chegar Só vou guardar a semente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir É que o que Deus tem pra você É naturalmente que Deus vai cumprir É naturalmente que Deus vai cumprir É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E Jesus em silêncio E isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata Se eu prometi A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Vai chegar Do outro lado Não mata Se eu prometi Vai chegar Eu prometi Vai chegar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Se eu quiser Tu anda Sobre o bar Foi eu Que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Comendo O meu testemunho Você vai Contar Se eu falei Do outro lado Você vai Chegar Se eu falei Do outro lado Você vai Chegar Foi eu que prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar O meio do testemunho você vai contar Na minha dor com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou e me fez entender Que não é minha vontade ou teu querer Posso até chorar, me sentir vazio Mas teu amor preenche o meu ser Posso até chorar e cair no chão Mas vejo tua mão e ouço tua voz dizendo Nesse momento vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor com meu amor manifestarei O meu poder em ti Nesse momento vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor com meu amor manifestarei O meu poder em ti Na minha dor com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou e me fez entender Que não é minha vontade Sim, 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 sim O teu querer Posso até chorar Me sentir vazio Mas teu amor Mas teu amor preenche o meu ser Eu posso até chorar e cair no chão Mas vejo tua mão e ouço tua voz dizendo Nesse momento eu vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor com meu amor manifestarei O meu poder em ti Nesse momento eu vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor com meu amor manifestarei O meu poder em ti Com meu poder eu vou te erguer A minha mão cura o meu ser Acho que o meu poder em ti Sempre estarei aqui cuidando de ti Nesse momento eu vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor com meu amor manifestarei Na tua dor com meu amor manifestarei O meu poder em ti O meu poder em ti O meu poder é em ti Neste momento eu vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas no silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã 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 Foi livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Foi livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu e você não entendeu É porque eu estava te ensinando Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei também, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história 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 Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus O meu combustível pra continuar Jesus é a calma Maria o aconchego dos meus dias o meu alicerce pra não desistir não tá sendo forte aqui mas eu tenho que seguir tá tão complicado pai eu confesso eu tô cansado e não quero mais tô exausta e com medo tem dias que o peito aperta tem dias que o fardo pesa nem que for me arrastando eu não volto pra trás fica aqui comigo e não sai mais és o meu alívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar és o meu alívio a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti tá tão complicado pai eu confesso eu tô cansada e não quero mais tô exausta e com medo tem dias que o peito aperta tem dias que o fardo pesa nem que for me arrastando eu não volto pra trás então fica aqui comigo e não sai mais és o meu alívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar és o meu alívio a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim és o meu alívio és o meu alívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo preciso só encontro em ti que eu não desistir eu não desistir ou eu não desistir que eu não desistir ou eu não desistir Obrigado.